Música A rua se inicia o fulano março, o sistema de eletricidade sempre falha, onde obriga a comunidade a ter que formar no reenclere e a fatem van pulsa eletricidade. A situação é que a comunidade exige a DTLP atuaria o sistema de eletricidade, onde facilita a comunidade a ter que analisar pulsa eletricidade. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL